Boa tarde, que a felicidade ultrapasse os horizontes da visão e do pensamento em direção ao infinito e alcançando o centro do seu coração. Que sua tarde seja linda, que o sol brilhe em seu coração, que haja alegria em seu olhar e paz no seu caminhar. Tenham todos uma linda e abençoada tarde. Tchau! O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Tenham uma ótima tarde!